Glória Aleluia O merveilleu, Senhor Glória por sofrer Glória O merveilleu, você vale a vida Te vamos falar sobre obviously O vortex me Te vamos falar como um Gro deter Dive-me Sinter proof Eu vou te esperar Eu não vou te pensar Eu vim para te glória Eu vou te ensinar Eu vou te ver 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 Mas tu não is compreva Eu vou te ver 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 En comparável Aleluia Eu vou te ver Eu vou te ver Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Amém.